Eu já fui vacinado, espero que todos os meus amigos quilombolas tenham essa mesma intenção de ser vacinado. Que Deus proteja todas as pessoas e que use sempre o protocolo, que é usar máscara, o gel, lavar a mão com sabão. Vacine-se! Fui bom para você e é bom para mim. Vacine-se! Fica em casa!